Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos partindo E curioso Curioso O maristão Trará o medo Lato a lado Com os corações De mais Dois 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 Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões 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 Se eu ousar Cantar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões